Oi pessoal, pra quem não me conhece, sou Lida Tapaué, líder empreendedora do Grupo Crescer da Distribuição Energia Veja aí, deixa pra todo mundo a energia Vamos fazer hoje o abrindo caixa da semana 11 do vitrine 3 Vamos lá, sem mais delongas Foi o pedido do terceiro nível, consegui o terceiro nível da vitrine É, brinde de atividade Vamos lá, o nosso Quick Dispenser Maravilhindo E também o pack da Super Instantânea Slim Essa fofíssima aqui, pra completar o nosso PDA É 1.2, veio escrito 11.3, mas na verdade é 1.2 Aquele fofíssimo E o maiorzinho, ó, que é o pack Amei, amei E as minhas clientes super amaram também O maior é 1.7 Vamos estar vendo, pra vocês estão vendo Se você chegou agora no canal, ainda não se inscreveu Se inscreve, deixa aquele like, deixa o comentário Olha que lindo É essa atividade da semana Olha que fofo Tá pronta entrega, quem tiver interesse, chama aí no zap O que mais, Lia? É uma mega criativa, 10 litros Na cor amarela Olha que linda essa amarela, gente Bem verão, né? Essa aqui é de Amara Minha amiga Amara Chegou, viu Amara? Amara fica doidinha Se que chega, ela já vem pegar Ela é brilhante por fora Fosca por dentro Pra quê? Pra quando a gente tá batendo o bolo Ela não arranhar, né? A boia passando em tudo Linda essa cor O que mais, Lia? Três jarras De dois litros É a Ilumina A jarra Ilumina Dois litros Costela de Adão Duas Vendeu super bem Essas jarras Três Olha só Tem os copos pra combinar Tem os pratos Tem o big cake Colocar aquele bolo maravilhinho De final de semana Ó Por dentro a tampa é verde Com caramelo Sol de bolo Essa é a jarra Você pode colocar ela assim Que ela não fica O bico Perfeito Pra também não ficar respingando Eu sou apaixonada Por essa jarra Então foram três O pack O amor O amor é doce Feito com chocolate Olha que lindo Pra presentear Na páscoa Encher de bombom Pra presenteando Linda nessa cor Amei Com o pé Só O que mais, Lia? Da vitrine Temos esse aqui Que é de Fabiana Se a vida Se tiver uma barra Que seja de chocolate Olha que fofo Como está a fria, né? A cabina não vai se importar A cabina vem direitinho Pra vocês verem É muito linda Gente Essa caneca Vocês podem Ó Vai ao micro-ondas Tá aqui o O coletinho Olha só A cabina Se a filha Se tiver uma barra Que seja de chocolate Cheio de coelhinhos Tá muito linda Ótima opção Pra estar presenteando Ainda a páscoa Encher de chocolatezinho Bombom Colocou aquele papel chique Tá pronto o presente Presentei aí A molecada Sobrinhos Primos Netos Namorada Que mais, Lia? Dois copos Vamos abrir Esse aqui É Coca-Cola Não deu pra ler o nome É um desenho Não sabe Não pra vocês verem É daquele desenho Que agora É o meu malvado favorito Olha só Que fofo Gente Fecha super bem Olha só Que lindíssimo Minha bonequinha Um desenho Coron 2 Aquele pico Que dá total segurança Que não vai vazar Não pinga Tampou E o pequenininho Que é 140ml Fluffy Estou abrindo Porque esse é meu Sou a louca Das redondinhas E dos potinhos Gente Estou devendo aí O vídeo no canal Já vou fazer esse vídeo Mostrando pra vocês A minha coleção De redondinhas E dos potinhos Desse aqui Que eu amo Olha só que fofo Aquele do desenho Meu malvado favorito Fofíssimo E o que mais Lia A redondinha Da Mulan 500ml Que tá Show de bola Também Olha só Que decoração Maravilhinda Super amei E uma é minha Uma é pronta entrega E também Anunceirinha Da Mulan Olha só Que linda O que mais Oferta da hora Gente Foram dois Refri Line Redondo Gold 530ml Foram dois Foram dois Na anterior Ele veio o maior Minhas clientes Pegaram E agora Eu coloquei Esses dois Muito fofo O que mais Oferta da hora Essa aqui é de Fabiana Fabiana é minha consultora Meu pack Na oferta da hora De polpa de fruta 5 unidades Que tava Uma promoção Sensacional E esse aqui é o lançamento Aqui tem polpa de fruta Que o nome Vem agora aqui Do lado Nas laterais Eu achei muito bom Porque antes Era aqui na tampa Como ficava tudo No freezer Um em cima do outro A gente tem que estar Tirando Pra estar olhando O que tinha dentro E esse aqui Show de bola Tá pensando em tudo De verdade Pra facilitar A vida da gente Então foram dois Packs Todos os dois De Fabiana Fabiana não perdeu tempo Ainda oferta da hora Dois Esse que é um Triangulozinho aqui Lindo Refri Box Triangular Que é de Manuela Olha só Que fofinho Dá pra molecadinha Levar de lanchinho Pra escola Uma frutinha Um lanchinho Pra faculdade Foram dois E também de Manuela O porta guardanapo Olha aí Que lindo Show E agora ali A seção Nutrimedics O que veio De Nutrimedics Dois Antitranspirante Roll-on O London Gente Isso aqui é Sensacional De verdade Foram dois London Você pode Tomou banho Passou ele Pode ficar o dia Tranquilo Que você não vai Ficar com aquele Cheirinho do CC De jeito nenhum O que mais li Três batons Que é o Nick Express O Rose Na verdade Foram dois Cadê as cores? Dois iguais Não sei se eu consigo Abrir aqui Pra vocês Porque Está ruim de abrir Antes que a gente Abre com facilidade Já veio o nome Mate Olha que Coal Gente Olha que lindo E foram os três Todos os três Mate Olha Três E só isso aqui De Nutrimedics E o que mais E é pra terminar Fechar com chave de ouro Esse videozinho Foi bem rapidinho Prometi pra vocês Que ia ser rápido Foram poucas Coisas E um salgado Express Express Minha anima até enrolou Pra fazer o salgado Só colocou E fechou Com chave Aqui pra quem Ainda não viu Tem interesse em conhecer Olha só Que fofo Colocou aqui Já fechou Já sai perfeito Seu salgado Sua toquinha Seu pastel de forno Enfim Vai da criatividade Foi um só E um Use o Master System O nosso ralador Esse aqui É da minha amiga Sheila Todos veem o folhetinho Dentro Vou botar abrindo aqui Tá montando Pra vocês Verem Eu gosto Eu gosto De ter Peça Gente Até porque Se acontecer De vir Alguma falha Alguma coisa Assim Eu já nem Trego Pro cliente Mas é muito Difícil O ralo O ralo Que é o ralo grosso Depois eu tô fazendo Uma demonstração Pra vocês Uma receita Vou ralar um queijo Uma cenoura Que eu tô fazendo nele Pra vocês verem É sensacional Esse produto Se vocês ainda não tem Eu assino embaixo Vamos estar montando Essa peça Do ralo É aqui Ó Aí aqui Vem a manivela Só encaixou aqui E rodou Super fácil de montar Qualquer criança monta E agora Ali Agora a gente Encaixa Essa parte aqui Na base E aqui O nosso A parte de cima E ó Prontíssimo O nosso Fusion Master E aqui Você colocou aqui Essa parte Pra empurrar Que eu esqueci O nome agora Acho que é pistão Não sei Ó Girou Já sai por aqui Tudo que você Quiser ralar Chocolate em barra Um queijo Cenoura Enfim Vai de acordo Com a sua necessidade Essa parte aqui É pra ficcionar A base Numa mesa Pra ele não estar Descorregando Lindo né gente Eu sou apaixonada Tô terminando Minha coleção Viu Vou esperar agora As outras peças Do ralo Vai vir os ralos finos Eu já vou Com certeza Colocar pra mim Quem não quer Tudo que é bom A gente quer Então pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Quem ainda não se inscreveu Corre Se inscreve Deixa aquele like Muito like Deixa um comentário Falar um pouquinho agora Do Dessa epidemia Que tá aí Né gente Que não é de brincadeira Fazer um apelo aí Para os adolescentes Que aqui onde eu moro Principalmente Não tão levando a sério Tá cheio de gente Pela rua Parece que não tá Nada acontecendo Sempre que eu tenho Oportunidade Eu tô falando Pra cada um A gente tem que tá Aletando Né Ficar em casa O máximo que puder Só sair Naquela necessidade Mesmo Pra não tá pegando O vírus Não tá levando Pra dentro de casa Senão vai contaminar Todo mundo Não é verdade? Fica aí a dica E beijo Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Bye bye Até a próxima Tchau